E antes de começar esse vídeo, um anúncio muito importante. Muita gente pediu e a gente fez um canal de lives. Sim, é um canal pra postar os votos direto, os vídeos sem edição, o bruto. Tem lá Age of Empires, já tem New World, mano, tem muita coisa lá, tá bom? O link vai tá aí na descrição, canal de lives. Cola lá e se inscreve, eu preciso da sua inscrição também pra gente poder postar os vídeos sem limites, porque é um canal novo aqui no YouTube. Então se você puder, link no topo da descrição. E agora, bora pro vídeo! Tchê, por que que você quer se chamar a atenção de todo mundo aí com essa roupa aí? Ah, fala se eu não tô lindo, seu invejoso. Caralho, invejoso. Como é que você é possível isso aí? Eu tô na Kinesis faz... Nossa, minha roupa mudou muito, porque eu não mexi na... Ah tá, não. Tô abogou, mano. Caraca, como é que o Duiz tem tanto ponto, véi? Eu saí dando clean em tudo, mano. Fica dando clean, é. Fica dando clean na porra toda lá. Não sei, todo mundo aqui pra mim tá falando assim. Desloubro roubado. Mas é outra eleição ali. Não, não é amnésia, né? É outra skill, né? Ó, o Nine Tales é vermelho, você é attacker. O ataque, se não me engano, é top lane. Eu não gostei da amnésia, só. O roxo é all-rounder, pega todos os lugares. Ah, velho, olha meu bonequinho. Agora tá bonitinho, viu, mano? Tá emocionando a porra. Só eu que não consigo ver os bonecos nessa porra? Tem que clicar. Tem que clicar. Não, mas não vai, não vai. Não vai, não vai, não deixa. Ah, é? O Nofax tá jogando de nó que é tijolão, velho. Tá bonitinho a minha caioca. Ah, o último Mal da Rara. Ah, então. Nossa, o Livre tá bonitinho mesmo, hein? O Livre tá muito bonitinho, fala aí, Poti. O Nofax tá bonito também. O Drizzy começou a jogar agora. É, eu tô jogando do Nofax. O Castanhari tá, o Nine Tales do Castanhari tá chutando a bunda dele, né? Eu vou top. Eu vou bot. Nossa, essa roupa do Pikachu tá muito bonita, velho. Vai ir na jungle, Drizzy. Os caras quebraram o game com essa roupa, é muito bonita, nossa senhora. Quem vai jungle? Falei pro Drizzy. Eu tô fazendo aqui, meu irmão, mas é cada um onde quiser aí, velho. É, vai onde quiser, mano. Essa não, relaxa. Como todo mundo jungle, deixa as linhas. Gente, o Squirt tá correndo, sério. Ele não bate no outro com o Meco, velho. É porque ele vai focar sempre que tem menos vida, né? Precisamos mudar o target, né? Ih, roubado. Esse bagulho é da hora, mano. Eu tenho que ficar esponjado. Cuidado, Nono. O Norf tá aqui, chato, Daytward. Vocês morreram pro caranguejo, caralho? Beleza, o caranguejo virou uma cacheta. Virou uma caixa do Chilling Box. Ele evolui muito rápido, esse bicho. É muito bizarro. O Gachomp, né? É outro bicho que é roubado em tudo quanto é jogo também. Que nem a Gardevoir, tá ligado? A caquinha do Chilling Box, mano. Nossa, esse é mesmo. Pode ir pra. E que não tá se adiando com a caçanha? Ah, ele saiu com de vida. Errou! Ah, esse sim, eu pulo errado o jogo. Ah, na verdade, o jogo trollar mais. Hum, errei. Errou. Ih, eu vou morrer. Ai. Eu vou morrer, viu? Ah, eu tô errando todos. O gama dele ali. Lascou. Recorre, não, não. Tô na merda. Vou pegar a frutinha. Deixei. Nossa, tem um muito na merda, mano. Foi. Ah, e agora eu vou morrer. Recorre. Vou pegar a frutinha, não. Ah, o Abyssal nas costas. Morreu? Tá aqui, tá entre nós. Tá no radar. Não, eu tô vivo, eu tô vivo. Morreu, hein? Abyssal, abyssal, abyssal. Tem frutinha. Pega, pega. Nossa, tá errado. Agora que eu vi. Eu deixei pra você. Tem muito, tem muito, tem muito, muito. Ai, ele deu o skill pod errado. Eu ia errar mesmo, mas tudo bem. O Judal Castanhari ali jogando os caras pra trás foi o cara donar a frutinha ali. Eu me lasquei depois. Cuidado, não, não. Ai, que hora terrível pra evoluir, mano. Nossa, nice, no, no, nice, no, no, nice, no, no. Vai dar boi, vai dar boi, vai dar boi. Vou me entregar essas pokebolas todas aí. Meu Deus, deu bom pra ti. Nossa, bom demais. Olha que entrega a pokebola aqui. Vai ter que segurar. Ah, não sabia. Cara, é muito controle de área essa porra desse Velossauro, mano. Aí o Largo Olho cancela. Entrega, entrega. Espera, só voltou todo mundo. Não para, mano. Nossa, eu me fodei. Ah, eu tava com muita pokebola. Que ódio, mano. Ah, que merda. Foi um segundo ali, mano. Deve entregar 30 pokebola. Ai, peguei a esquiva errada. Tá bom, vai passar. Nossa, explodiu, moleque. Nice, nice, nice. Razugamos. Cuidado com o 3D, dá muito dano, viu, mano. Esse caranguejo é um demônio, velho. Razugamos. Boa. Ah, ele não deixou. Soladíssimo. Ah, de novo. Não acredito. Ai, velho. Eu tava com 30 pokebola. Eu perdi todas, mano. Ai, é que merda. Os caras tão dando um pau aqui, mano. Então, eu vou trocar de dele, então. Tem três caras aqui, sempre. Não, não tá dando pau, não, pô. A gente matou ele várias vezes, só que a gente não tá conseguindo entregar. Ah, mas eu tô entregando a pokebola. Eles tão entregar, não? Eles também não. Esse jogo ficou, tem que entregar a pokebola. Segura um pouco. Segura um pouco, segura um pouco. Bom, mas do jeito que vocês apanharem, a gente surrou aqui embaixo. É, a gente bateu bem mesmo aqui. Eu segurei aqui também. Não, peguei pro cachorro. Mentira, velho. Não tô entregando nada. Sai cá, sai cá, sai cá. Boa. Valeu a hora das pokebola, hein. Nossa. Nossa, vamos. Vai, vai, vai. Não para não, para não. Deixa eles aí, deixa eles aí embaixo. Vai, vai. Vai, vai. Já foi mais dois aqui, ó. Ih, ih, ih. Não tem uma boa. Que a pé, raba, raba. Nossa, o garçompe deu backdoor, hein. Nossa, vou morrer, vou morrer. Fudeu. 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 Também? Também, né, velho? Olha onde. Quando você perde as bolas, você drova as bolas integralmente? Todas não. Você drova a vontade. É metade. Nossa, na hora. Caraca, rasga. É meio que isso. Às vezes se juntar é melhor do que ficar sofrendo sozinho. Pô, mano, pior que tiltar, Leonardo, com o Ash abandonando o Pokémon, eu tiltei com todos, né? O meu sempre foi o Growlithe e o Arcanine. Agora, depois de mais velho, eu comecei a gostar muito do Charizard, tá ligado? Porra, que arrependimento que pegou esse Warbeam, velho. Que morreu. Pegar o skill errado. Nossa, mano, o Absol tá muito forte. Tipo, muito, muito forte. É imbecil. Quem é que o Absol, Paulo? O cachorro branco. Tipo, vai ter que juntar todo mundo nesse bicho pra matar ele. E aí, como é que tá? Tô com medo de abandonar aqueles. Desce aí também. Nossa, Nonô, a gente tem que se concentrar muito aqui, mas dá pra levar, mano. Segura, segura. Não recuno a você, não. Não, você não. Tô jogando perto. A minha ult vai stunar, ele jogar... Vocês não querem usar, não? Vai, vai, vai. É agora, é agora. É agora, vai. Vai, eu tem. Boa. Boa, velho. É isso. Vamos. Tem mais, tem mais. Sobe, 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 sobe. Posto. Cadê o Pikachu lá? Boa. Pega as pokebolas do Pikachu. Pega, pega, pega. Vamos apurar esse bot aqui. Tô maluque. Tô aí, velho. Meu Senhor Jesus, Maria José. Eu me lasquei aqui, cara. Meu Deus do céu, esse bicho é muito tanque. Esse bicho é tanque, velho. Morto? Ó, cuidado aí em cima aqui. Tá. Nossa. Obso, 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 obso. Não deixa eu pegar vocês. Ele morreu. Ah, mano. Olha esse bicho, mano. Ele é somiado, ele é somiado, não. Não, matei ele. Mano, impossível obso, hein. Joga embaixo da torre. Joga embaixo da torre, mas tudo bem. Joga embaixo da torre. Não dá nada, torre no jogo. O jogo é o único, exclusivamente teamfight, sem torres de porra nenhuma. Mano, esse abso tá impossível, velho. Que boneco nojento, mano. Mano. Ó, abso, abso, abso. É o melhor abso, velho. Pode ir nos abso, eu vou perseguir ele. Corre muito essa porra, mano. Vamos pros abso? Vamos, vamos, vamos. Ele tá ganhando, hein, cara. Alguém tem ult aí? Já pronta pros clicar. Vão vir com tudo. Eles vão juntar e vão vir. Esmite aí, Inix. Aí, chegou. Eu mandei uma cesta aqui. Então, meada, mano. Regaça, regaça, regaça. É nóis, levamos. Boa, Nonô, caralho. Caralho, eu levei sem olhar, velho. Só não tomar backdoor, hein, guys. Eu tudo vim no top. Caralho, errei. Tem três porrindo atrás de mim, filho. Porra, viu? Sou ladasso. Sou ladasso. Não, não. Sou ladasso, né? Sou ladasso. Deixa eu fazer brinde pra minha live aqui, ô, Nopax, por favor. Sou ladasso. Aham. Sou ladasso você agora, pelo Abissol. Eu fui, né? Nossa, eu morri pro Abissol ainda, mano. Nossa, é muito... O dano do Abissol é muito bizarro. Não, você ficou com um de vida. Eu não consigo matar, velho. Que isso? Que isso? Eu pensei que tava mó equilibrado. 590,95. Pô, vamos segurar, hein, rapaziada. Quase os caras tão virando, hein. Eu não sei. Mano, mas é que... Teve um momento, é, que a gente, tipo, a gente não tinha pego nenhuma base deles e eles tinham pego uma nossa. Na minha cabeça também foi, mano, fodeu, tá ligado? Tchau, tchau, tchau.